Pelo menos 20 pessoas foram mortas após um ataque a um edifício de dois andares no centro de Gaza. Blinken reuniu-se com o presidente da autoridade palestiniana, deixando expresso o apoio norte-americano para a criação de um Estado palestiniano. Zelensky apelou à unidade dos parceiros do Ocidente relativamente à ajuda financeira e militar à Ucrânia durante visita à Lituânia. A ministra dos Negócios Estrangeiros diz que a Ucrânia e o Médio Oriente são prioridades diplomáticas da presidência belga da União Europeia. Pelo menos 20 pessoas foram mortas após um ataque a um edifício de dois andares no centro de Gaza na quarta-feira, perto do Hospital Alaksa, de acordo com o Departamento de Emergência da Unidade de Saúde. Imagens do rescaldo da explosão mostram dezenas de pessoas a correr em pânico enquanto montanhas de poeira se formam no céu. Vários cadáveres foram avistados perto da estrutura de dois andares, onde dezenas de pessoas se juntaram para tentar recuperar os subviventes. Não estão no Aza, quilômetro de quilômetros, não conseguem se juntar e se juntar. Não está com isso. Se você quiser o que vocês fizeram, não podemos fazer isso. Se você quiser o que vocês fizeram, não fizeram no Levanão, não fizeram no Levanão, não conseguem se juntar e se juntar. O alto funcionário do Hamas no Líbano elogiou o processo de genocídio da África do Sul contra Israel, chamando-lhe histórico, corajoso e honroso. Durante uma conferência de imprensa em Beirute, o membro do Hamas apelou ao Tribunal Internacional de Justiça para que não ceda às pressões da administração americana para interromper o processo. A batalha legal para saber se a guerra de Israel contra o Hamas em Gaza constitui ou não um genocídio começa na quinta-feira no Tribunal das Nações Unidas. O secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, esteve reunido com o presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, deixando expresso o apoio dos Estados Unidos para a criação de um Estado palestiniano. Na Cisjordânia, o chefe da diplomacia norte-americana reforçou os apelos para que Abbas leve a cabo reformas administrativas que beneficiem o povo palestiniano. Os Estados Unidos propõem que a autoridade palestiniana tenha um papel importante no fim da guerra e na governação de Gaza depois da saída das forças israelitas. Contudo, os planos para a administração futura da faixa de Gaza enfrentam a firme oposição do governo israelita de Benjamin Netanyahu. Ao mesmo tempo que decorria o encontro, um protesto pelas ruas de Ramallah contra a visita do secretário de Estado norte-americano acabou em confrontos com a polícia. O encontro de Blinken com Abbas enquadra-se numa série de contactos diplomáticos que os Estados Unidos têm estado a estabelecer no Médio Oriente para tentar evitar uma escalada da guerra na faixa de Gaza. Os combates continuam a agravar a crise humanitária no território sitiado. Um ataque aéreo israelita na madrugada de quarta-feira atingiu um prédio de quatro andares a oeste da cidade de Rafah. Pelo menos 14 pessoas foram mortas e cerca de 20 ficaram feridas. Em visita pelos países bálticos, o presidente ucraniano apelou à unidade do Ocidente na ajuda a Kiev. Na Lituânia, Volodymyr Zelensky alertou que as hesitações dos aliados ocidentais estão a encorajar o presidente russo Vladimir Putin a ocupar toda a Ucrânia. Esta viagem, que deverá incluir visitas à Estónia e à Letónia, tem em vista preocupações com a segurança da região. O presidente ucraniano insistiu mais uma vez que se a Ucrânia perder a guerra, os outros vizinhos da Rússia arriscam-se a ser atacados. Nos todos não é orgulhoso ter um amigo, não é um amigo, não é adecuado com a Lituânia, que nos dá um desculpamento e desculpamento. Mas nós nunca mais nunca mais serão responsáveis de geografia e não permitimos a Rússia desculpá-se nem a nossa ou a sua cidade. Mas nós nos juntamos e nos juntamos, para ter bastante força. Após os recentes ataques aéreos russos, Kiev solicitou uma reunião do Conselho de NATO-Ucrânia com o propósito de fortalecer a defesa aérea do exército ucraniano. Os parceiros ocidentais de Kiev estão a ter dificuldades em acompanhar o ritmo das necessidades ucranianas, especialmente no que diz respeito à produção de mísseis face à intensificação dos bombardeamentos em larga escala no país nas últimas semanas. Alexei Navalny foi visto pela primeira vez desde que foi transferido para uma prisão de alta segurança no Ártico Russo em dezembro do ano passado. O opositor de Putin marcou presença numa sessão em tribunal através de videoconferência e até brincou com os jornalistas que esperaram para o ver. A audiência foi marcada devido ao processo movido por Navalny para reclamar das condições em que se encontra detido. O opositor russo foi transferido de uma cadeia na região de Moscovo para uma colónia penal de alta segurança no Ártico, onde está a cumprir uma pena de 19 anos de prisão por extremismo. Aprovar o mecanismo de apoio financeiro para a Ucrânia, que deverá vigorar de 2024 a 2027, é uma das prioridades da presidência semestral da União Europeia a cargo da Bélgica no primeiro semestre. Em entrevista à Euronews, a ministra dos Gócios Estrangeiros disse estar confiante num consenso, apesar do veto da Hungria na cimeira da União Europeia de dezembro ao pacote de 50 mil milhões de euros para a Ucrânia. A Hungria insiste que o apoio deve ser dividido em quatro partes. Com uma revisão anual, o que permitiria recorrer ao veto em cada ronda. O governo de Viktor Orbán tem usado a Ucrânia como moeda de troca para obter o descongelamento de fundos europeus pela Comissão Europeia, que os reteve por causa de medidas autocráticas que colocam em causa o Estado de Direito naquele Estado-membro. Ainda na frente diplomática, a presidência belga quer ajudar a travar a escalada do conflito entre Israel e o Hamas, em Gaza ou outros países do Médio Oriente, tais como o Líbano e o Irã. Um desafio complexo face à desunião do bloco sobre um eventual cessar-fogo. C'est absolutamente o que queremos evitar, uma escalada regional. E as manifestações, as voas do povo israeliano, palestiniano, são nessa direção. A presidência belga tem ainda que fechar com o Parlamento Europeu quase uma centena e meia de dossiês legislativos antes da paragem dos trabalhos das comissões em abril, por causa da campanha para as eleições europeias. Milhares de pessoas enfrentam atrasos e supressões nos serviços de comboio na Alemanha devido a uma greve nacional. Depois de, em dezembro, as negociações entre o Sindicato dos Maquinistas e o Deutsche Bahn terem fracassado. A greve começou na terça-feira com a paralisação dos comboios de mercadorias, seguindo-se a interrupção dos serviços de passageiros. Se alguns entendem a situação, para outros é uma dor de cabeça. E que não se pode, se que se não se pode, se que se o 50% ou seja, é isso em ordem. Mas que não se pode, não, mas não, não. É a minha opinião. Eu acho que o Pediatra, o pediatra tem até meses. Eu soube, me de novo, para fazer isso, que eu vou, aqui no Brasil. E isso é só para ver com as pessoas. E isso é muito bom, que a gente está atrapado. Os maquinistas alemães lutam há vários meses por melhores salários e horários de trabalho com o Operador Nacional da Ferrovia. As paralisações deverão continuar até sexta-feira, forçando o Deutsche Bahn a funcionar em serviços mínimos. O aumento do número de casos de gripe, Covid-19 e outras infecções respiratórias levou o Ministério da Saúde espanhol a decidir impor o uso de máscara nos hospitais e centros de saúde a partir de quarta-feira. A decisão do governo não teve o acordo da maioria das comunidades autónomas, ainda que algumas já tivessem decidido tornar obrigatório o uso de máscara em unidades hospitalares. Perante a pressão no sistema de saúde, o governo espanhol está também a estudar uma medida semelhante à já implementada em Portugal, que prevê que a baixa médica possa ser substituída por uma autodeclaração de doença. As forças norte-americanas e britânicas abateram 18 drones e 3 mísseis disparados pelos rebeldes houthis no Mar Vermelho. Os rebeldes do Iêmen estão há vários meses a atacar navios de transporte de mercadorias que se aproximam do canal de Suez, em retaliação à ofensiva de Israel, em Gaza. Segundo os Estados Unidos, não houve danos ou feridos em resultado destes últimos ataques. Washington já veio garantir que as investidas dos rebeldes iemenitas apoiados pelo Irão terão consequências. Os rebeldes do Iêmen negam estar a lançar ataques encomendados pelo Irão. Em entrevista à Euronews, um porta-voz dos úteis garantiu que os rebeldes tinham apenas como o alvo ou os navios ligados a Israel. Os recentes ataques ocorreram numa altura em que o Conselho de Segurança da ONU se prepara para votar um projeto de resolução condenando as ações dos rebeldes iemenitas e exigindo a suspensão imediata dos ataques aos navios. A resolução também exige a libertação imediata do cargueiro Galaxy Leader, que foi sequestrada em novembro juntamente com a tripulação. O Pentágono divulgou esta terça-feira informações relativas à doença do secretário da Defesa norte-americana. Aos 70 anos, Lloyd Austin foi diagnosticado com cancro na próstata no início de dezembro. A Casa Branca e o secretário adjunto da Defesa dizem não ter recebido informação sobre a ausência do secretário da Defesa. O secretismo tem suscitado críticas quanto à credibilidade da administração Biden e levantado dúvidas sobre o estado de saúde do próprio presidente.